E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos falar de rifa, tem rifa nova no pedaço, rifa nova na área. Antes de eu falar qual vai ser a rifa dessa vez, eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Faça-me favores, faça-me favores, faça-me favores. Pra não perder mais nenhuma rifa. Fiz a live ontem de sorteio de dois Xiaomi Mi Mix e as pessoas entrando, mas Rodrigo, que rifa é essa? Que eu não tô sabendo onde, como, por quê? Como é que eu cadastro? Peraí, eu quero comprar. Marquei o sorteio pra 8 horas, 8 e meia, tava entrando gente na live querendo comprar, querendo participar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Já explicamos aí um milhão de vezes, cara, um milhão, mas vamos explicar de novo, como é que você vai fazer. Bom, primeira coisa, senta aí. Não, cara, senta, senta. Ah, tá, já tá sentado? É, não, porque eu achei que você era pequenininho mesmo, beleza. Então fica sentado e presta atenção aí no que eu vou falar agora, tá? Pra você não perder mais nenhuma rifa que a gente realiza. Tá vendo aqui, ó, logo embaixo do vídeo tem um botãozinho, inscreva-se. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ok? Do lado do botão de inscreva-se tem um sininho. Aperta esse sininho que você vai receber todas as notificações de novos vídeos pra não dizer na hora da live ao vivo que não tá sabendo, tá perdido, tava de férias, como eu disse ontem na live, o cara deve tá viajando, voltando de viagem, foi tirar férias em Marte e resolveu voltar agora e caiu de paraquedas aqui e quer pegar a live. Pelo amor de Deus, cara, acompanha os vídeos, tanto do meu canal, quanto do Vander, que é o Tops da China, a 7x Imports do Rogaciano, marca a porcaria do sininho pra você receber as notificações e ficar sabendo o que que tá rolando. Sai, demônio, no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Não é possível, cara, a gente tem os grupos do WhatsApp, a gente tem os grupos do Telegram, a gente tem o grupo do Facebook, a gente divulga as rifas o tempo todo, a gente tem o canal de rifas no Telegram, que a gente divulga também por ali, então não tem como você falar que não tá sabendo, a não ser que você não acompanhe o canal, é isso? É isso? Ah, bom, achei que era. A próxima vez que você entrar nessa live do sorteio de rifa, de paraquedas, cair aos 48 do segundo tempo, falar assim, Rodrigo, eu não tô sabendo de rifa, eu quero participar, que rifa é essa? Se você chegar assim na live, olha o que vai acontecer com o tio. Ó, 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 então sai, tá caçando em você, tá caçando em você, tá caçando em você. Tá, vamos conversar, vamos conversar. Vai tomar um viado! Então, fique esperto na porra do sininho de notificação e não perde a porra do vídeo que a gente faz aqui, caralho, é isso. Marca a porra do sininho, pra você ficar sabendo das rifas todas. Brincadeiras à parte aí, galera. As rifas estão bombando, bombando, estão vendendo muito rápido, a galera tá curtindo muito. A gente, toda vez que faz o sorteio, em seguida a gente já faz a entrega do aparelho, pede pra pessoa gravar o recebimento, o unboxing do aparelho. O cara manda o vídeo pra gente, a gente bota no canal também. Então, pelo amor de Deus, marque esse sininho pra você não perder mais, beleza? Qual vai ser a próxima rifa agora? O que a gente vai sortear? Dessa vez a gente vai fazer diferente. Eu já tô com o aparelho aqui em mãos, a gente vai fazer a rifa desse aparelho que é exclusivo, lançamento, top. Ninguém nunca viu aqui no Brasil, exclusividade nossa. Você vai ver agora pela primeira vez aqui na minha mão. Então, vamos caprichar pra gente fazer logo esse sorteio, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar. Esse cara tá me tirando. Lançamento top, pica das galáxias esse aqui. Ninguém nunca viu. Aparelho é monstro. 12 giga de RAM, 1 terabyte de memória interna. Tela OLED, super AMOLED. Pica dos CoroLED da galáxia. Roda tudo, roda tudo. Faça-me favores. Enquanto eu não faço o sorteio dele, eu vou deixando ele aqui, ó. Decorando a minha mesa como apoio de papel, beleza? Cara, isso é muito ruim, velho. Vai, mano. Vai jogar gol. Então, galera, brincadeiras à parte aí. Vamos falar sério agora. A gente vai sortear dessa vez dois Xiaomi Mi 6. Versão Blue, 6 giga de RAM. Com 128 giga de memória interna. Snapdragon 835. A versão azul com bordas douradas. Aparelho lindo. E mais dois sorteios. É, surpresa. Mais dois brindes surpresas. Então, você comprando uma cota de R$35,00. Cada cota custa R$35,00. Você comprando uma cota, já vai estar participando dos quatro sorteios, tá? Então, você pode comprar até três cotas. São 200 cotas no total, para a gente acabar rápido com isso. Cada cota R$35,00. Entra aqui na descrição do vídeo. Vai estar o link do Rifa Tudo. O link da Rifa. Você vai se cadastrar ali. Vai logar no site utilizando a sua conta do Facebook. Vai selecionar seus números. Escolher a opção de pagamento. O site vai te direcionar para o PagSeguro. Faça o pagamento de preferência no cartão de crédito, que já cai na hora. Já libera na hora. Vamos terminar essas 200 cotas. Já vamos marcar a live. Vamos fazer o sorteio. Enviar os produtos. Acabou. E é isso. Espero que vocês, de hoje em diante, não percam nunca mais as nossas rifas. Para não falar que não está sabendo. Abaixa essa arma antes que você faça uma cagada. Se liga, hein, porra. Se liga. Beleza? Tamo junto, então, galera. Um abraço. Boa sorte para todos. E até a próxima. Valeu.